Bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como imprimir arquivos, fotos e arquivos aqui no smartphone Moto G42 em uma impressora. A maioria das pessoas tem impressoras em casa, só que elas fazem a impressão aí nos seus dispositivos, nos seus computadores e notebooks. Muitas vezes quando tem algo no celular que gostaria de imprimir, passam esses arquivos via e-mail ou outras situações, até cabo de dados para um computador para poder imprimir, porque não sabem que o próprio smartphone, esse smartphone da Motorola, tem uma função nativa que você consegue imprimir. Para isso, a única necessidade é que o seu smartphone, nesse caso aqui o Motorola Moto G42, esteja conectado na mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo, da sua impressora. Então a minha já está, ela está com tinta, está ligada, configurada na minha rede Wi-Fi, está com folhas ali no alimentador de papel e agora vamos seguir aqui no celular com o procedimento. O procedimento ele é fácil e ele é assim. O procedimento você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui no seu smartphone e você vai escolher onde está o arquivo. Então no meu caso, vou clicar para cima, vou no aplicativo aqui que gerencia arquivos, no caso é o Files da Google, eu clico aqui em Files. E agora eu vou procurar um arquivo. Eu já coloquei um arquivo de testes aqui para mostrar para vocês. Ele está em Downloads. Aqui em Downloads, eu deixei esse arquivo em Doc, em Word e também em PDF, porque eu não sabia se ele ia abrir esse arquivo em Word, inclusive ele não ia abrir. Beleza. Mas em PDF eu tenho certeza que ele vai abrir. Então eu clico em cima, ele vai abrir esse arquivo. Depois que ele abriu, ele já tem de forma nativa com o aplicativo que vai abrir PDF, que é o que acontece quando chega faturas, boletos, entre outros itens aí no seu celular. Quando você clicar em um item e ele abrir, que é o caso que abriu aqui, você vai clicar aqui, nos três pontinhos. Então quando eu clicar nos três pontinhos, aqui em cima, vai aparecer algumas opções. Aqui nos três pontinhos, aparecem algumas opções. Uma delas é justamente o imprimir. Quando eu vejo o imprimir, é só clicar aqui, imprimir. Aí ele vai abrir uma página de impressão. Nessa página de impressão, você tem diversas outros recursos, diversas outras opções. Você vai clicar agora aqui em cima e selecionar impressora. Então ele está perguntando para você selecionar. Aqui que fica legal, porque você tem que clicar em selecionar, porque ele vai aparecer as impressoras disponíveis na sua rede. Então esse aplicativo nativo já identifica que tem uma impressora na rede, que é uma impressora da Epson. Tudo certo, é Epson. Então tem uma impressora aqui. Pode até aparecer borrada aí pelo editor, essa informação. Eu vou clicar aqui em cima. E aí eu vou escolher a impressora. Quando você clica para escolher, ele vai aparecer algumas opções. Na setinha que está aparecendo para baixo, você pode clicar aqui. Cliquei para baixo. E agora você tem outras opções de configuração da mesma forma que aparece lá no computador. Então você tem cópias, uma. Aqui você vai escolher se é uma impressão preto e branco ou colorida. No meu caso, preto e branco. Se é dos dois lados ou não. Aí é uma função que a impressora tem que ter. Essa aqui minha não faz a impressão pelos dois lados. E tem as opções aqui ainda. Vertical ou horizontal. Dependendo é um arquivo que vai ficar melhor na horizontal. O meu vai ser na vertical. A quantidade de páginas. Já identificou que só tem uma. E aqui no tipo de folha, você escolhe, por exemplo, essa folha de sulfite padrão ISO A4. Fiz as configurações. Você anota que tem um item aqui, ó. Um itemzinho de impressora. Vou clicar em cima. E dentro de instantes, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer a impressão, ó. Clicando para imprimir. Usar o recurso de serviço de impressão padrão. Sim. Ok. Então, dentro de instantes, ele vai se comunicar com a impressora. A folha vai passar por lá. E ele vai fazer a impressão. Então, está imprimindo esse arquivo. Eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal, já se inscreva. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com conteúdo de qualidade. Se inscreva no canal que você vai ver todos os dias tutoriais aqui com passo a passo sempre testados que vai funcionar. É só você seguir. Olha o que aconteceu. O arquivo que está sendo mostrado aqui na tela do celular, agora virou um arquivo físico e veio para cá, ó. Então, eu consegui imprimir somente usando os recursos da impressora, os recursos do celular. Beleza. Vou colocar ela aqui de novo, que o vídeo ainda não acabou. Que eu vou mostrar para vocês que você também pode imprimir imagens. Então, estou aqui, ó, nessa opção. Vou sair e vou pegar uma imagem qualquer. Vou lá no app Fotos. Só como exemplo. Fui no app Fotos. Apareceram algumas opções. Temos várias. E é só pegar um item aqui, ó. Imagens ele imprime mais demorado. Então, a impressão é um pouco mais demorada. Vamos supor que eu queria imprimir isso aqui, ó. Não importa a foto. Não se atente a foto e sim ao recurso. Vou clicar de novo nos três pontinhos. Vai aparecer algumas opções. E nas opções que aparecem, por mais que está um pouco diferente, as opções aqui eu tenho o imprimir. Cliquei em imprimir e ele vai aparecer de novo a mesma tela. Aí, de novo, eu escolho a impressora lá em cima. Escolhi. E, de novo, escolho as características de como eu vou imprimir, ó. Como eu vou imprimir. Aqui, se vai ser colorido ou não. Vou deixar colorido. Dois lados não precisa. Vertical ou horizontal. Se eu coloquei horizontal, ele muda a forma que ele vai preencher a folha. Vertical. Aqui, se é um papel, ó. Como vai ficar o formato. Você pode até testar os outros formatos para verificar como vai ficar ele aí na sua folha. Então, eu vou escolher isso aqui. Escolhi todas as opções e vou clicar para imprimir. Como eu disse, você vai notar que a impressão de imagens, ela é um pouco diferente. Ela demora um pouco mais para que a tinta, ela fique aí na sua folha. Então, vai depender da imagem que você está imprimindo, da forma que você está imprimindo, você vai ver que vai demorar um pouco mais. Esse é o item que nós estamos imprimindo. E daqui a alguns instantes, eu já vou mostrar para vocês como ficou. E aqui, pessoal, dentro de mais alguns instantes, ela já terminou a impressão. Como eu disse, quando é imagens, demora um pouco mais. A impressão que nós fizemos essa aqui, ó. Então, foi essa foto. E se eu pegar aqui para vocês, eu mostro que a foto veio certinha, ó. Então, está aqui a foto. Da mesma forma que estava lá, preencheu a folha. Se eu tivesse escolhido outros formatos, ficaria até diferente, mas deu certo. De um lado, a parte de textos, que veio muito mais rápido, muito mais tranquilo. Do outro lado, a parte da foto também, muito tranquilo, muito bacana. É fácil fazer a impressão utilizando esses recursos aqui nessa impressora. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, continue assistindo outros vídeos do canal. E até a próxima!